Você tava com saudade aqui dos vídeos? Bom, se você tava, não precisa mais esperar, porque agora a gente voltou em 2021. Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Se você aí que tá vendo esse vídeo e ainda não me conhece, eu sou o Matheus E eu tô aqui nesse vídeo pra falar das novidades que vão ter agora esse ano. Bom, a gente agora esse ano, nas duas primeiras semanas, assim como eu falei no último vídeo, vai ter vídeo três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. E agora tá tendo vídeo já no primeiro dia. Então, se você gosta de novidades, você com certeza vai gostar do que tá vindo por aí. Porque esse vídeo é só pra falar do que vai ter de novidades esse ano e também nos próximos. Bom, esse ano a gente vai ter algumas novidades em vídeos, vai ter alguns vídeos diferentes. Inclusive agora no começo de janeiro, eu vou começar a falar muito sobre coisas que você tem que fazer antes de gravar. No caso, eu vou estar falando de roteiro, que é uma coisa muito importante pra gravar vídeos. E iluminação. E até mesmo eu vou continuar falando lá do Chroma Key, que eu comecei em 2020. E eu vou fazer três episódios. Além de que vai voltar a série do Tirana Judinha, que vai ter mais alguns episódios. Hardware. E a nova série que eu já tinha falado no final do ano passado. Tem que se hidratar. Bom, entre várias novidades que eu vou falar nesse vídeo, eu quero começar falando de uma coisa que vocês já viram. Se vocês olharam pro nosso perfil aqui embaixo do vídeo. Se você tá em tela cheia, sai, fica só no mini player e olha o nosso perfil. Bom, você vai ver que a gente mudou de visual. Eu dei uma atualizada na logo. Eu não mudei de logo, eu só fiz alguns ajustes. A vinheta tá nova. Eu fiz uma nova tela final. E o banner também tá um pouco diferente. Mas, peraí. Matheus, você não disse que ia mudar essas coisas só daqui vários anos? Bom, eu disse e sim. Eu só vou mudar. Por quê? Eu só dei uma pequena atualizada. Eu dei uns ajustes. Mas, isso continua. Basicamente, a logo, ela não tá tão diferente. Inclusive, se você olhar a nossa antiga logo. E agora, a nossa nova logo. Vocês vão ver que nem tá tão diferente assim. Olha só como que tá a logo. Bom, tá passando a nossa nova logo aqui agora. Mas, espera aí só um pouco. Vocês vão ver. Olha só como não mudou quase nada. Bom, essa é a nossa logo atual. Eu só dei uma pequena atualizada. E agora, eu vou voltar pra imagem normal. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que não tá 100% ainda. Mas, que pode acontecer esse ano. Pode ser que eu mude o dia e o horário que os vídeos vão sair. Não é sem certeza. Mas, pode ser sim. Porque, tem algum dia, você tá corrido pra mim. E daí, pode ser que eu mude. Ok? Mas, provavelmente, por enquanto. Nesses próximos dois meses, ainda vai ser segunda e quarta às 15 horas. Fica tranquilo que vai continuar. Bom, Matheus. Você só falou agora de novidades no visual. E o que tem pra conteúdo esse ano? Bom, esse ano vai ser super legal. Por quê? Porque eu vou tentar fazer mais vídeos. Mais conteúdos interessantes. Tudo que vocês pedirem nos comentários. Eu vou trazer aqui no canal. Se for um assunto muito importante, com certeza vai ser um dos primeiros a sair. Porque assuntos importantes como, por exemplo, o que vem antes do vídeo. O que faz depois do vídeo. Como editar vídeos. E muito mais importante. Tudo que você tem dúvida na tecnologia e na edição. Eu vou te ajudar nas perguntas que vão ter nos comentários. E também que nesse ano eu vou tentar fazer mais lives. Não vai estar de certo todo mês. Mas eu vou tentar fazer um mês sim, um mês não. Quando tiver novidade, sempre as novidades vão sair em lives. Incluindo, por exemplo, esse último ano. Eu já fiz três lives em 2020. Uma live delas foi gravada, mas saiu ao vivo o vídeo. Outra foi aquela primeira live que a gente teve. E outra ainda foi no Instagram. Sim, foi a live que eu fiz com o Edu Lima da E-Creators em outubro. Inclusive, se você não assistiu, assiste. Tá lá no IGTV do Instagram dele. Ecreators.com.br Vê lá. Bom, como eu disse, ainda vai ter vários conteúdos legais. E agora, nos próximos meses, vai ter mais conteúdos falando sobre algumas dicas que dá no computador. Como fazer lives no YouTube. Como fazer lives na Twitch. Que muita gente não sabe fazer pelo PC. Então, eu vou te ajudar se você tem alguma dúvida. Eu vou fazer mais vídeos sobre o Zoom. Eu vou dar mais alguns episódios para algumas séries que vão vir. E as séries que já estão no ar há um tempo. E eu também vou fazer um tutorial de como fazer uma animação de vinheta. Totalmente pelo celular. Igual faz no After Effects. Para quem não sabe, After Effects é um editor muito bom. Que muita gente usa para fazer intro. Ele é um editor pago que é muito usado por editores de vídeo profissionais. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sabe qual é o mais importante em todos os vídeos. Bom, espero que você deixe o like. Porque me ajuda muito. Você vai receber as notificações quando você deixa o like. E se inscrever no canal, né? Ativando o sininho. Você não perde nada que vai vir por aqui. Ainda mais esse ano que está show, hein? Bom, se eu fosse você, eu já estava inscrito. Então se inscreve aí. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Continua com a tela final. E... Falou! Tchau! 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 Obrigado.